O que é ou não quer, Thompson? O que é ou não quer, Thompson? Procura. Então, rapaziada, esse aqui foi o comentário vencedor, né? Ele vai estar levando os diamantes, ele cumpriu os requisitos todos que eu pedi. Como prometido, todos os vídeos eu vou dar diamantes pra vocês. E esse foi o sortudinho do vídeo passado. Rapaziada, todos os vídeos agora eu vou dar diamantes pra vocês aqui, beleza? E você só precisa fazer quatro coisinhas, mano. Uma delas é se inscrever no canal, ativar o sino, deixar o like no vídeo e comentar a melhor parte do vídeo com o seu ID. É claro, você vê o vídeo, comenta a parte mais engraçada, a parte que você mais gostou. Que eu vou estar vendo todos os comentários, eu vou interagir com vocês, vou comentar. E vou escolher um comentário pra dar diamantes. Todos os vídeos eu vou fazer isso. Então, meu parceiro, vai que é tua. Rapaziada, como vocês me pedem tanto, tanto, vocês ficam assim. Calma, faz o vídeo que eu tô na namorada, irrita ela. Ela faz isso, faz aquilo. Eu fiz, tá ligado? Eu quase morri, quase apanhei sim, certo? Sim, mas tipo, pô, o que vocês pedem que eu não faço, né rapaziada? Então, tá aí o vídeo irritando a minha namorada, ela ficou bolada. E, quase que eu morri, meu Deus. Ia dar uma merda, deu merda. Deu o vídeo aí, rapaziada, pelo amor de Deus. Não me peço pra fazer mais essa coisa não, rapaziada. A não ser que você deixe o like. Se você deixar muito like nesse vídeo aí, tiver muito like, muito compartilhamento, muito comentário. Tamo junto é nóis. Deixa eu ficar com o vídeo aí, meu parceiro. Caral, pô, vamos lá, tentando. Pô, cara, tá a fogo ficar te carregando toda hora, pô. Naquela hora, tu não sigo minha calma, eu morri por causa de tu. Mas tinha muito cara lá, você queria, você morreu. Porque você foi pra onde tinha muito cara, entendeu? Por isso que eu não consegui. Você morreu, você tinha muito cara. Claro, eu queria fazer aqui, mas não tem um duo boa pra fazer aqui, né? Mas o meu filho tinha muito cara. A gente tá... Caraca. Ué, eu tô mentindo, eu? Não, não tá mentindo, mas eu tô mentindo. Então, pronto. Show. Não tinha como. Ah, tem como sim, pô. Só tu pegar e botar o gelo. Tu botou mina em mim. Querer me matar duas vezes, pô. Botou mina no chão? Eu tava sem gelo, achei que eu tinha gelo. Aham, tá. Eu botei mina. Tava rindo, né? Vai ficar rindo aí, ela tá de deboche. Não é deboche, porque foi engraçado. Não achou? Eu achei que eu tinha gelo, eu botei mina. Eu morri também. Tem arma, tem uns caras caindo aqui agora. O quê? Ó, os caras caindo aqui agora, pegaram a tirolesa. Pegaram a tirolesa. Caralho, tá lá. Você vai lutar onde aí embaixo, cara? Não, tem dois caras ali, mano. Para de cheir meu saco, hein. Eu tô genjando seu saco? Pô, joga na moral, pô. Você vai nem ficar falando nada. É, tem que saber, consciência é tua. Não falar aí, ó. O cara tiver na frente não der a cal, tá ligado? Quando eu tiver a cara, eu vou ficar falando. Mas agora eu não vou ficar falando nada, não. Porque você só reclama de mim. Quer uma Thompson ali? Quer uma Thompson ali? Ai, toda vez que eu vou jogar... Ela não quer a Thompson. É, aonde? Procura. Aonde? Procura. Aonde tá a Thompson, Carlos? Por favor. Tá na casa do meio aí, de pique aí. Atrás da escada. Pronto. Ah, gostei. Acho depois que eu falei, né? É, por isso que eu me estresse. Eu me estresse. Me estresse o quê? Aí, já te dei. Joga casal, joga em casal. Como joga? Uma pessoa que só sabe falar mal. Sabe falar mal? Tá de sacanagem, né? Quando tu faz coisa boa, eu te alogie. Mas tu nunca faz coisa boa. Como é que eu vou elogiar? Nunca faz coisa boa. Nunca faz. Pô, tá na hora de me curar, cara. Claro, você vai ficar caindo toda hora. Caindo toda hora? Tá de sacanagem, só pode, mano. Caindo toda hora. Eu sou um cara ruxador, pô. Mas eu não tenho suporte. Mas eu tô com lança, procura um time. Por que você não pode ficar boa? Não tem? Tem que ter tanto ruim. Não falo de mesmo, não. Se aquete. Você, calada, tá errada já. Tô falando igual aquele nemido que foi do menino lá. Eu faço, eu tô errada. Eu não faço, eu tô errada. Eu falo bem, eu tô errada. Eu falo mal, eu tô errada. Eu só tô errada nessa porra. Tu tá achando que eu tô brincando? Não, não tô achando que tu tá brincando. Mas tô tentando descontrair aqui, porque porra, tá muito chato. Não xinga, não. Não xinga, não, por favor. Porque eu não gosto de palavrão. Tô falando que tu é ruim na moral. Tu quer que eu falo eu xingando? Porra, tu é ruim pra caralho. Não vou xingar, né? Que fica mais pesado. Se eu falar assim, pô, você é ruimzinha. Tá ligado? Tranquilo. Se você é ruimzinha, você é ruimzinha. Pô, cara. Você que é ruim. Vamos combinar uma coisa aqui. Você não tem movimentação pro play nenhuma, tá ligado? Tu parece até um robozinho andando pro lado e pro outro. Tá me entendendo? Uhum. Toda durona andando pro lado e pro outro aí, tá ligado? O cara vai te ver pra te matar. Tu parece um poste assim. Toma 3K pra cair, entendeu? Não pode ser assim. Tem que movimentar. E você que acha que é pro play, que joga igual um e morre toda hora. Só ruxa. Por isso que eu não jogo campeonato. Porque eu não tenho condição nenhuma de conseguir jogar. Tem condição eu tenho. Só não quero. Porque eu não tenho tempo. Não, não tem condição não. Porque se tivesse condição já tava em alguma line. Alguém já tinha visto pra te amar. E você é ruim. Mas eu não quero jogar campeonato. Se eu quisesse, eu jogava. Eu já joguei tantos campeonatos aí já. Quantos titulo você tem? Quantos titulo você tem? Três. Três. Trito é... A mais ruimzinha do jogo, a mais boot. E qual é a outra? A mais gata gostosa. Isso aí eu não vou discordar não, tá ligado? Você só namora comigo porque você me acha bonita. Você me tirou. Oxe, quem tá falando isso é você, né? Quem tá falando isso é você. Eu percebo. Porque, cara, só namora comigo na hora de beijar na boca. Porque, gente, eu sou uma boot, uma lixa, uma ruim. Não é isso. Eu não falei isso. Eu não falei que você é lixo. Eu falei que você é a ruimzinha, pô. Cara, se tu acha tão ruim eu falar que tu é a ruimzinha, tá ligado? Não, pode falar, cara. Porque eu tô no treino. Eu treino, cara. Eu tô treinando. Você pode falar, qual é o que você quiser, ué. Então, porque você tá nervosa? Não, eu não tô nervosa. Ah, sim. Então, você tá nervosa. Eu não tô nervosa, não. Eu tô falando normal. Quer que eu pare de chamar de ruimzinha? Claro, porque eu não sou ruimzinha. Tá bom, fraquinha. Pra quem? Pra quem tá bom, né? Menos, menos pesado, né? Pra quem? Vai mutar o quê, cara? Eu tô brincando, brincadeira. Tanto que tua voz é gostosa, que você é bonita, que você fosse jogadora boa, era problema. Você ganhava todo mundo. Já vi. Eu não tô aí, ó. Deitei. Era meu. Era teu, era. Ainda bem que você falou era, né? Claro, você matou o cara. É claro, pô. Eu tô aqui pra matar. Eu tô aqui pra matar. Tu ia morrer? Eu vi o futuro. Tu ia morrer? Eu não ia morrer. Não, eu que não ia. Ia morrer feião pro cara que salvei tua vida, pô. Agradece. Eu tenho que agradecer, tá ligado? Eu tenho que agradecer. Já foi. O amigo dele pulou, tomou dor capa, coitado. Pulou, botou gelo, deu aquele pulinho de gato. Parecia tu. Que jeito que ele morreu? Parecia tu. Tomou dor capa, sempre. Não, parecia eu. Aham. Tomou dor capa. Eu me lembro muito que ele tava. Aham, tomou dor capa aqui meu aqui. Parece tu. Já é, cara. Não, não. Não fala mais comigo, não fala. Tô brincando, cara. Joga direito, cara. Precisa ficar... Tá bom, eu sei. Eu não sou boa, não. Não falo mesmo, não. Mas eu queria conteúdo, pelo menos. Eu não preciso ficar humilhando os outros, não. Que isso? Eu não tô te humilhando, gatinha. Tá sim, tá me humilhando. Eu tô só falando a verdade, tá me entendendo? Tá irritada? Você tá irritada? Não. Que bom, né? Que bom que você não se irrita com essas coisas. Que é verdade. Para, cara. Para. Calma, mano. Você tá chorando, velho? Não, eu não tô chorando. Você tá se amostrando. Por que você tá... Por que você não pode jogar direito? Você joga com um monte de gente na hora e você não trata ninguém assim. É só eu que você quer tratar assim agora. Foi mal. Desculpa, desculpa. Nossa, eu tô até emocionando aqui. Eu acho que eu... Eu vou parar de falar mal de você, cara. Mas é tão... Pô, sei lá. Olha aqui o caralho aqui, ó. Ai, ele tomou um capa. Você viu? Não, não vi não. Cadê? Cadê? Não tô vendo. Eu sou ruim, não é tu. Quem matou fui eu, cara. E tu não consegue nem ver que tu não matou. Nossa. Quem matou fui eu? Tem dois aqui, ó. Dois squads vindo aqui, ó. Vou dar uma recorda aqui pra ele não tacar a granada. Tá esquentando a granada. Cuidado. Ó. Virou o Kong e a M8 aí, ó. Atrás do teu gelo aí, ó. Atrás do teu gelo. Ai. Matei um. Ele vai salvar o amigo. Ele tá salvando o amigo. Tá salvando. Tá salvando. Tá salvando. Tá ligado. Bom, você tá vendo que os caras tão em cima aí? Tu correu pra cima aí? Matei aí. Então quando eu não salvo você, eu sou ruim. E quando você não me salve, você é bom. Eu não te salvei porque você andou. Você andou, ó. Você, em vez de se esconder, você andou pro aberto. Você andou pra cima. Era pra tu descer. Tá vendo? Ele passou o amigo, o dele chegou embaixo aí. Cadê a noção de jogo? Eu tava aqui. Onde você tá, o amigo que tava. Ele ia me matar. Eu fui fugindo. Então você também é ruim. Cadê a noção de jogo? Agora eu sou ruim porque eu não te salvei na outra partida. Você ficou curtinho falando mal de mim só porque eu não te salvei na outra partida. Tinha um monte de lá na minha rua de cara aí que você pegou. Você matou os caras e nem pegou. Tá vendo como é que você é ruim mesmo? Como é que tu me chamou de ruim assim na cara de... Aqui, ó. Quem é ruim faz isso aqui, ó. Quem é ruim faz isso aqui, ó. Se liga. Ó. Tu viu a movimentação do pai? Não. Nem mesmo. Ah, porque você tá se fazendo de cega. Ai, morreu já. Olha os caras tocando tiro lá. Vou pegar a negativa. Tem que correr com esse bagulho da mão aqui, que aí os caras me dão tiro na panela. Vai pegando as dicas de pro play aí do Cafinha, valeu? Deixa eu ver se tu fica boa. Finge que não tá ouvindo não, hein. Ih, respira fundo. Tem que desestressar. Uma mente estressada, ela nunca aprende o conteúdo. Ah, você não me salvou, porque agora tem lugar pra me salvar. Aí, aí. Você falou tanto que eu morri, mané. Bem feito, bem feito. Você também não fala mais comigo. Não vou mais jogar com você. Eu tô brincando, tá? Gravando um vídeo, te irritando aqui, que pediram pra mim, cara. Gravando um vídeo, gravando um vídeo. Gravando um vídeo, irmão, amor. Te amo. Tá, dá um salve pro vídeo. Dá um salve pro vídeo aí, vai. Dá um salve pro vídeo. É, a culpa não é minha. Os caras pediram pra mim te trollar, eu te trollei. Que eu irritei. Tem que pegar pesado, pesado. Vai, dá um salve. Ela deve ter voltado com a mãe. É brincadeira, tu sabe que eu te amo. Eu não vou ficar falando mal de mim. Mentira, mentira. Fala assim, ele fala assim. Ai, você é muito rizinho, tem que melhorar o tempo todo. Aí agora ele tá gravando vídeo, falando, brincando. Tá falando sério. Tá aqui, ó. Tô brincando. Não, não gostei dessa brincadeira. Então deixa o like pra eu deixar o like. Não deixa o like, não. É, funcionou. Não vai vir pra ele, não. Era irritando a minha namorada. Consegui irritar, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Olha lá, saiu uns rizinhos. Agora ela tá rindo agora. Não tô irritada. Deu certo, deu certo. Valeu. Fui. Manda um beijo. Manda um beijo. I can't blame. Nobody feelin' my pain. I don't wanna switch my lanes. And I don't think I'm gonna stand. Things don't feel the same. I don't wanna play no game.